Revita Gotas! Se você entrou nesse vídeo muito provavelmente tu viu falar sobre o Revita Gotas Quer saber se ele funciona, se realmente é um produto confiável que vai crescer o teu cabelo? Eu vou te falar tudo sobre o Revita Gotas e também vou te convidar para ficar comigo até o final do vídeo Além das informações importantes que eu tenho para te passar, eu também tenho um alerta O site oficial do Revita Gotas está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário Mas deixa eu te perguntar, como está a queda? Tá cada vez pior? Bom, com o Revita Gotas você vai aí eliminar realmente aonde está a causa, o causador Eliminando e combatendo o hormônio do THT, que é o problema aí da queda de cabelo Então tanto se você está perdendo aqueles tufos de cabelo, né? Já está com as entradas Se você aqui já está com os buracos, fazendo o uso do Revita Gotas diariamente Você vai colher todos os benefícios aí de voltar a crescer o teu cabelo E mais do que isso, vai tratar a causa da queda capilar, tá? O uso diário do Revita Gotas vai também te devolver um cabelo bonito Porque tem produtos que você faz o uso dele e vem aquele cabelo feio, poroso, né? Sei que muitas vezes tu quer ali que cresça qualquer cabelo Mas assim, ó, é importante que trate e cresça, fortifica o teu cabelo Se já tem alguns fraquinhos ali, com ponta dupla ele vai eliminar e vir novos cabelos com toda a força Sabe por que que é tão potente o Revita Gotas? Ele é sublingual Se você não conhece um produto sublingual, as gotinhas vai embaixo da língua Embaixo da língua nós temos uma glândula, sendo assim, vai mais rapidamente pra corrente sanguínea Fazendo assim, já, o que tem que fazer Por isso que é quatro vezes mais potente de qualquer outra cápsula aí Então o Revita Gotas sim funciona, é um produto super confiável E outra coisa que eu preciso te falar Tem que fazer o uso corretamente do produto, tá? É uma fórmula vegana, 100% natural, ácido pantoteico, biotina, ácido fólico Que vai tratar, como eu disse, toda a causa e também suplementar pra não ter futuras quedas de cabelo Se você está calvo e não tem mais o que fazer, né? Na parte de cima, o médico diz que já não tem mais o que fazer e você quer fazer implante Pra você também, a Revita Gotas vai ajudar porque os cabelos da lateral Vai voltar com tudo, um cabelo bonito, saudável pra você implantar, então, na calvície, tá? Revita Gotas funciona, vale a pena, mas qual o alerta que eu preciso te passar? E eu não tenho como deixar de te falar, tá? O Revita Gotas é um produto que está tão em alta, né? Ajudando aí tantos, uma fórmula 100% natural, ajudando as pessoas Mas os sites enganosos que veem esse sucesso dos produtos Eles acabam aí fazendo páginas enganosas, tá? Dizendo que é oficial, às vezes até te mandam o produto, mas não é o original de fábrica Então, tome muito cuidado, eu tô te deixando o link oficial do Revita Gotas Na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado Até mais!